Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Brinda, pra quem ainda me conhece, e no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui agradecer a vocês por uma coisa muito legal, então já deixa o like aí, se inscreva no canal. Então, gente, eu vim agradecer a vocês por eu estar batendo 6 mil inscritos, gente, eu tô muito feliz, gente, porque sem vocês eu não estaria aqui, né, gente, e eu tô muito feliz mesmo por ter batido 100 mil inscritos, gente. Muito obrigada, eu tô muito grata por vocês, gente, e já vou indo postando mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos pra você aí que me acompanha desde o início, muito obrigada, gente, eu tô muito feliz, e minha meta agora, gente, é a gente bater a 6 milhões de inscritos, gente, será que vocês conseguem? Então, gente, então, eu tô muito feliz por eu estar aqui hoje, e porque sem vocês, gente, eu não teria tido isso, né, gente? E se você quer que eu faça algum vídeo, comenta aí, coloca nos comentários, gente, que eu vou estar fazendo tudo o que vocês quiserem, podem estar colocando aí, gente. E é isso, gente, como vocês podem ver, eu tô toda aqui, gente, embrulhadinha, tô de meia, estou de calça, gente, aqui na minha cidade tá um frio, e é isso, gente, tá um frio aqui na minha cidade, mas então, gente, eu tô muito feliz por eu estar aqui com vocês. Muito obrigada a vocês aí que me acompanharam desde o início, vou terminando o vídeo por aqui mesmo, amo muito vocês, meus amores, e muito obrigada, gente, eu tô muito feliz. Um grande beijo pra vocês, acompanha eu lá no Instagram também, gente, que meu arroba tá aí na descrição, eu acho, gente, não sei bem, mas ele tá por aí. Um grande beijo pra vocês, tchau, até o próximo vídeo, e não se esquece de deixar o like e me acompanhar, hein, gente, bora tentar bater 6 milhões de inscritos, tchau.